Ela faz de um jeito que não dá pra explicar Essa mina é perigosa demais Aí ela senta, ela rebola, instigando os maloqueiros Ainda pedindo mais Ela faz de um jeito que não dá pra explicar Essa mina é perigosa demais Aí ela senta, ela rebola, instigando os maloqueiros Ainda pedindo mais Ela sabe como conquistar uma louca Fica na minha frente e começa a rebolar Faz diferente porque eu tô cheio de ch** E falei que eu não quero me relacionar Ela já sabe que é resumo Hotel 5 estrelas do jeito que eu gosto Então vou revoar Traz banho ao salu que quando o céu fica blue Convoca 10 amigas e vamo partir pro Guarujá Pelar 2021 Nós é o assunto pelos trajes, adoro diferenciar Lacradão de lacosteira Fumando um baseado recalcado Fica bravo e tenta copiar Mas não arruma nada E ela faz de um jeito que não dá pra explicar Essa mina é perigosa demais Aí ela senta, ela rebola, instigando os maloqueiros Ainda pedindo mais Ela faz de um jeito que não dá pra explicar Essa mina é perigosa demais Aí ela senta, ela rebola, instigando os maloqueiros Ainda pedindo mais Ainda pedindo mais Ainda pedindo mais Mateusinho no som Aaaaaaah Aaaaaah